A saga continua, gente, pra quem tá perguntando isso aqui, é... Isso aqui é pra tirar, como é que fala, Gustavo? O que? A cara de sono. É, pra fazer circulação aqui no rosto e tal, desinchar, e também isso daqui é muito bom pra ansiedade. É, resumindo, isso aqui é coisa idiota, véi. É verdade. É, resumindo.